Mais joias raras, não é uma não gente, não é uma não, aqui tem uma, ali tem outra. Assista repleto de fuca maravilhoso, olha que show de bola esse aqui, um fafazinho já, show de bola, show de bola, mas também tem um belo clássico, mais clássico ainda, que eu vou falar para vocês, creio que 70, por aí no máximo, 71, olha o show de bola, mais um clássico em Assis, olha que belezura, vamos aqui passar, olha só, interior, maravilhoso, show de bola, que craça, olha só, interior, muito bem arrumadinho, vocês estão vendo que tem mais um, mais uma joia para Assis região, olha que belezura, e o fafazinho também está top, top, mais uma vez, vamos ver, olha, superior dele, volantaço, show de bola, show, bora, mais um para a nossa garagem, clássicos relíquias. tchau, tchau, tchau. E aí